O frete é muito caro, às vezes o tempo que demora para a mercadoria chegar até Angola, a África é terrivelmente longo. A logística de preparação de material daqui para enviar para a África é muito complexa. O meu nome é Silverino Kiu, sou o fundador do IAG Brasil. O motivo desse vídeo, queridos irmãos, é um motivo especial. Há algum tempo nós estamos fornecendo materiais evangelísticos para o IAG Angola, ministério este gerido por Domingos Delgado e sua equipe. O IAG Angola já surgiu há pelo menos dois anos, indo para três anos de existência, e tem sido uma bênção não só para Angola, mas outros lugares ali na África que este ministério tem atendido. Geralmente nós mandamos materiais daqui do Brasil para lá. No entanto, o preço do frete tem se tornado cada vez mais alto, inviabilizando assim a possibilidade de a gente estar mandando material para lá. Outro problema que a gente enfrenta é o tempo de envio. Às vezes o material chega a demorar três meses e em alguns casos até mais, quando mandamos por navio, que o preço é um pouco menor. E toda a burocracia que é fazer esses levantamentos, cotações para enviar o material, tem feito com que a causa na África sopra muito. É por isso que nós estamos aqui em parceria com o IAG Angola, fazendo uma campanha para levantar fundos, para montarmos uma gráfica lá em Angola mesmo. Assim como a nossa aqui, hoje, boa parte do material que produzimos, com exceção do Grande Controversa e outros que fazemos em grande escala, são feitos na nossa pequena gráfica. Tem tornado o processo mais dinâmico, menos oneroso e tem sido uma bênção. Então nós gostaríamos de estender aqui um pedido especial. Vocês podem fazer o depósito na conta do IAG Brasil mesmo, no entanto, no comprovante, só discrimina o valor para ser direcionado para montar a gráfica em Angola. E nós vamos estar repassando esse valor para lá. Então, se for do seu interesse influenciar a pregação do Evangelho, não somente no Brasil, mas também em outros campos, faça sua doação. Contribuamos com a pregação do Evangelho e também com os nossos irmãos angolanos, com os nossos irmãos africanos, que tanto necessitam da palavra impressa. Desde já, agradeço a Deus pela sua vida e pelo apoio que certamente vocês vão estar mandando. Entre em contato conosco e faça sua contribuição. Olá, graça e paz. Meu nome é Domingos Delgado Agostinho, coordenador do IAG Angola. Antes de mais, queremos agradecer a Deus pelos avanços da obra missionária e da verdade presente aqui em Angola, porque muito tem feito usando os obreiros para que a obra da verdade presente possa alcançar vários e vários lugares desse campo. Gostávamos de mencionar aqui nesse vídeo sobre a publicação. Nós agradecemos porque Deus tem enviado recursos para que os livros da verdade presente cheguem em Angola e sejam disseminados por este vasto campo. Além de que o Senhor tenha sido gracioso conosco, não podemos deixar de mencionar que temos ainda uma luta frenética a travar, muitas batalhas a travar, porque a publicação tem sido um dos grandes desafios aqui em Angola. O processo de importação tem sido uma bênção para nós até aqui, porque tem permitido com que os livros cheguem em Angola, vindo do Brasil. Mas gostava de mencionar que ainda não alcançamos o clímax daquilo que nós desejamos. Isso porque a importação tem gerado dois problemas que nós desejamos no Senhor resolvê-lo. O primeiro é que, com a importação, a quantidade de literaturas que vem em Angola ainda é suficiente para a demanda, porque não corresponde à demanda das necessidades que muitos têm aqui neste campo. O segundo é que, com a importação, por causa do somatório dos custos, isso é primeiro a compra dos livros e o valor da transportação do Brasil para aqui, faz com que o material, até chegar em nossas mãos e passarmos a vender ou a distribuir, tenha um custo mais elevado. Em oração, nós temos pedido ao Senhor no sentido de reverter este problema que temos passado aqui em Angola, e para isso nós temos um projeto, e esse projeto visa a construção de um centro de produção de literatura em Angola. Isso é de uma gráfica. Para isso, queremos aproveitar este momento de solicitar o teu apoio, no sentido de tornar possível esta realidade em Angola. Isso porque queremos tornar os livros da verdade presentes que têm vindo do Brasil menos custosos. E que, se tivermos os nossos maquinários, isso é impressora, as máquinas de corte, as máquinas de colar aqui, nós conseguimos, temos a experiência de fazer uma produção interna. E, com essa produção interna, tornar os livros com um custo mais barato e também aumentar a demanda, isso é a quantidade de livro, para que as necessidades sejam atendidas aqui em Angola. Necessitamos da vossa ajuda para que isso seja uma realidade, no sentido de reduzirmos a importação. Recentemente, fizemos uma pesquisa na China e encontramos um maquinário 95% novo, vamos dizer, segunda mão. Isso é uma duplicadora, que em Kwanza, em Angola, pode estar estimado a 3.950.000 Kwanza. Isso nos daria aproximadamente R$ 47.000. E também fizemos a pesquisa de uma máquina de colar, que está no valor de R$ 5.000, convertendo, estamos ali na ordem dos R$ 450.000 Kwanza, acompanhado, assim, de uma máquina de cortes, não é? Que está na ordem de R$ 1.500, ou em Kwanza, sem cento e poucos, R$ 110, R$ 120 mil. Nós queremos que isso seja uma realidade, queremos reduzir a importação, queremos aumentar a demanda da presença de livros em Angola e, assim, ao mesmo tempo, baixarmos o custo. Para terem uma noção, não é? Fazendo um exemplo, creio que este livro no Brasil, no IAG, está a custar R$ 9,00 ou R$ 9,00 a R$ 12,00. Até chegar em nossas mãos, esse livro pode custar R$ 35,00 a R$ 40,00. Para a realidade de Angola, ainda se torna difícil, não é? Não só para adventistas, como também para não adventistas, em terem esse livro em seus lares. Queremos fazer do livro Grande Conflito um livro de evangelismo, de ampla circulação, e que ele possa estar nos lares de milhares de pessoas em Angola, sobretudo não adventistas, porque nesse livro nós encontramos as verdades probantes que nos dão a esperança em Cristo Jesus e ao mesmo tempo possam desmascarar as pretensões de Satanás na crise final. Então, queremos contar com a tua ajuda, queremos contar com o teu forte apoio. Creio que o nosso desejo também é o teu desejo, no sentido de ver milhares de pessoas a se beneficiarem com as verdades presentes, sobretudo contido no livro O Grande Conflito. Se tens esse desejo e queres participar dessa grande obra em transformar vidas, fazer com que muitos que não conhecem a verdade possam conhecer a verdade, então temos os nossos contatos na descrição, entre em contato com o IAG, quer em Angola, quer no Brasil, e participe dessa grande obra no sentido de salvar almas para Cristo através da página imprensa. Faça a tua adoção para que essa realidade seja efetivada em Angola. Mesmo que as coroas possam estar repletas de estrelas, cremos que aqueles que com as suas doações assim o fizeram, antes muito mais do que nós que distribuímos, poderão receber essas estrelas. Obrigado, o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço.